Durante dez minutos, Dória ficou ali, imóvel, de lábios entreabertos, tendo nos olhos um brilho singular. Tinha vagamente consciência de que dentro dele agiram influências totalmente novas. As poucas palavras que o amigo do pintor havia pedido tinham ferido alguma corda secreta que jamais havia sido tocada, mas que agora ele sentia vibrar, estranhamente. Esse retrato é uma desgraça. Eu tenho fé de ver esse retrato. F. 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 Legenda Adriana Zanotto